Alô Paraíba! Meu deputado, 18, 7, 8, 9 Que a esperança ela se renove Pra deputado estadual Tá com tudo esse tem moral A voz do povo é a voz de Deus A Paraíba já escolheu Se eu trabalhar com respeito e sinceridade A Paraíba já escolheu Por isso que eu vou com ele de novo A Paraíba já escolheu A voz do povo é a voz de Deus A Paraíba já escolheu Chegou a hora de arrochar o nó Vou com o Chió que é muito melhor É atuante conectado Chió é meu deputado 18, 7, 8, 9 Que a esperança ela se renove Pra deputado estadual Tá com tudo esse tem moral Gente da gente e homem do povo Chió é o povo escolheu Chió é o povo escolheu Por quem trabalha esse fez e faz Chió é o povo escolheu Pra deputado de novo Chió é o povo escolheu E a voz do povo é a voz de Deus Chió é o povo escolheu 18, 7, 8, 9 É meu voto e também o seu Pois Chió trabalhou com muita coragem É meu voto e também o seu Esse deputado boca pegado É meu voto e também o seu Esse o povo já escolheu É meu voto e também o seu Chegou a hora de arrochar o nó Vou com o Chió que é muito melhor É atuante conectado Chió é meu deputado 18, 7, 8, 9 Que a esperança ela se renove Pra deputado estadual Tá com tudo esse tem moral Chió, esse sim Mostrou que fez e que faz É 18, 7, 8, 9 Nosso deputado estadual